Opa, você está chegando agora aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. Hoje vamos falar aqui das nossas pontas de ferro, né? Pensadas e projetadas para durar. Elas são feitas de latão, tá? E com alto banho de níquel, quer dizer, bem robusta, feita para durar. Temos uma versão aqui de 6 milímetros aqui para 60 watts a 50 watts, né? Temos uma versão aqui de 5 milímetros que vai pegar até de 40 watts a 45 watts ou 60 watts também. E temos uma versão aqui de 4 milímetros para ferros de 25 watts a 30 watts. É um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Quando você opta por escolher produtos da Sergtec, você está gerando empregos aqui no Brasil. Para os seus familiares, seus vizinhos e amigos. Muito obrigado aí por escolher nossos produtos e ver os nossos vídeos, tá? Perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos. Qual o diferencial da nossa ponta de ferro aqui? Ela é feita em latão, feita para durar. E a desvantagem da ponta feita de ferro é que, ao longo do tempo do uso, ela vai soltando resíduos magnéticos lá na placa. E com o tempo pode até queimar o aparelho que foi reposto, né? E essa lâmina aqui, para que ela está aqui? Ela está aqui exatamente para a gente provar isso daqui. Vou passar um ímã poderoso aqui em cima. Pode ver que elas não são atraídas, ó. Atraiu minha caneta aqui. Já gerou perturbações aqui na minha lâmina. E se aproximar mais, ó. Atraiu a lâmina. E as pontas não se mexeram. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí por perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado e até a próxima aí, hein? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar nos comentários aqui. Vou deixar alguns links também onde poder comprar, tá bom? Um abraço e até a próxima aí. Valeu aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto